Ele trocou o bisturi pela tesoura, isso mesmo, o jovem empreendedor Barra Garcense seguiu a profissão da família e abriu uma barbearia em Cuiabá. Ele já cortou o cabelo de muitas pessoas bem conhecidas, mas o início não foi nada fácil. Vídeos na internet e o cabelo de amigos como Mikeias foram os aprendizados de Pablo como barbeiro. O início na terra natal Barra do Garças foi complicado. O início foi difícil, já teve dia de eu cortar cabelo e ir para o quarto chorar, porque eu falava, cara, porque todo mundo consegue e eu não. Porque todo mundo consegue e eu não. Eu orava a Deus, pedia a Deus uma graça. Deus, façam que através das minhas mãos as pessoas venham me procurar. Mesmo porque quando eu comecei eu não tinha nenhuma estrutura, não tinha nada. A nossa barbearia era 3 por 5, era no meu antigo quarto lá na outra casa. Então, o início não foi fácil, mas eu sempre tive essa determinação, esse foco dentro de mim e estamos aqui hoje. Foi um risquinho muito bom, assim, sabe? Parecia um monte, assim, ó, um rio. Mas é, aprendendo, o cara está no começo, né, cara? E é isso aí. Faz uns 4 anos atrás, né? Isso aí. Um risco curvilíneo, né? Não era um risco reto. Parecia o Rio Araguaia, assim, ó, na cabeça. Mas Pablo é de uma família de profissionais de estética. A minha mãe, que é a pioneira, né, desde os 10 anos ela trabalha já na área. Hoje ela tem 40, então já é 30 anos de experiência na área. E foi assim que me despertou para poder continuar na área, só que no lado masculino. Herança familiar que estimulou Pablo a preferir manusear a tesoura do que o bisturi. Eu tenho um sonho de ser médico. Eu estava fazendo cursinho para ser médico. Eu acho que eu vou estudar muito tempo, eu vou começar a ganhar minha vida financeira, independência financeira muito velha. E eu tinha essa paixão do empreendedorismo desde muito cedo. Eu já vendia rosquinha, já vendia água de coco, já vendia pamonha, já vendia salgado, suco, na minha cidade, em Barra do Gaço. Então já tinha desde pequeno isso. Minha mãe falava, menino, para que fazer isso? Você não precisa. Meu pai, vocês não precisam disso. Mas mãe, eu tenho isso dentro de mim desde pequeno. E aí no ensino médio, para a faculdade, eu falei, cara, eu já cortava, porque minha mãe já tinha me dado uma máquina. Cortava cabelo de amigo na igreja, já tentava ter um lance assim. Eu falei, eu quero ser o melhor disso aqui em Cuiabá, se Deus permitir no Mato Grosso, se Deus permitir mais ainda no Brasil. E eu vou deixar isso ficar profissional. Hoje, a barbearia de Pablo está instalada em Cuiabá. O amigo e ex-cobaia Mikeias é um dos oito funcionários do salão. Toda a estrutura e a decoração do local foram construídos pela equipe de Pablo. Ele planeja ampliar o negócio, criando os serviços de estética do homem e o dia do noivo. Aos 21 anos de idade e com 4 de profissão, o barbeiro barragarcense hoje sabe. Para empreender, é necessário gostar do que se faz. Minha dica principal é fazer isso, entrar nessa área por amor. Não porque hoje a barbearia no Brasil está explodida. Eu fiz uns cursos semana passada, já foi a vez da barbearia na Itália, nos Estados Unidos, na Rússia. E chegou a vez do Brasil. Porque a remuneração, o sucesso, isso aí vai ser uma consequência do amor pela profissão.